Olá galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um aviãozinho de papel Pra isso vocês vão precisar de uma folha de papel de qualquer tamanho Dobrar ela no meio, no meio certinho Dessa forma Dessa forma Vocês vão abrir Vocês estão dando pra eu ver, um molhinho aqui Aí vocês vão pegar essa ponta e dobrar até a linha E fazer isso dos dois lados Depois disso vocês vão dobrar mais uma vez até a linha É sempre até essa linha que eu fiz no começo Dessa forma dos dois lados Vai ficar desse jeito Aí vocês vão pegar e dobrar mais uma vez Dessa forma Depois que vocês dobraram assim bonitinho, retinho Vocês vão pegar e dobrar até essa parte de baixo aqui Dos dois lados também Depois de vocês terem dobrado Vocês vão abrir E vai ficar desse jeito É bom dar uma ajeitada Dessa forma Então galera, agora eu vou fazer outro modelo Vocês devem estar escutando barulho de chuva no fundo, mas É normal Pra fazer outro modelo Vocês vão fazer da mesma forma que fez no outro Retinho aqui Desse jeito Abrir Igual vocês fez com o outro Na mesma linha Fazer isso aqui na mesma linha Fazendo assim nos dois lados Ai galera Esse é o Esse modelo de veloz em papel Fui eu que inventei Ele é original Meu Depois de vocês terem fazendo isso Vocês vão pegar E dobrar aqui Bem no meio Tá vendo Tem que dar Um centímetro aqui Mais ou menos Dois dedos Mais ou menos aqui E apertar bem Desse jeito Esse é mais complicado Tá gente Então cuidado nessa parte Vocês vão virar Pegar E fazer isso aqui de novo Dos dois lados Depois disso Vocês vão Fechar ele aqui Tentar retinho Quanto mais retinho Melhor é no final Vocês pegam Vocês vão dobrar Mais ou menos aqui Pra sobrar Mais ou menos Um, dois centímetros Por aqui Mais ou menos Dobrar aqui E fazer isso tudo lá também Desta forma Agora vocês vão Pegar Dobrar até aqui De novo Esse avião é difícil Mas ele fica bom no final E ó Tá vendo Fez aqui Agora Encosta aqui de novo Faz dos dois lados Vou fazer Do outro lado agora Isso Ele fica assim Muito bonito Aí vocês vão Abrir ele Abre aqui 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 Olha que bonito Que ele fica Ele fica Esse detalhe na asa Que ajuda bastante Ele voar Ele fica Esse detalhe aqui Que também ajuda Na aerodinâmica Esse detalhe aqui Eu acho ele muito bonito E agora Vamos testar ele Esse aqui Ele é muito bom Porque ele vai longe Esse aqui Já fica mais tempo No ar Do que esse E galera Se vocês tem curiosidade De saber como é meu rosto Me sigam lá no instagram O instagram vai tá Vai tá escrito aqui na tela Segue eu lá Pra dar uma força Então galera Eu vou começar a testar Primeiro esse aqui Eu chamo ele de jato Jatinho Eu acho que ele vai bem longe Vamos ver Vou testar então O problema é que tá chovendo Só vai dar pra jogar uma vez Um, dois, três E já É, foi até longe Parou ali Quase que foi no vizinho Agora eu vou testar Esse aqui Ele não tem nome Vocês podem Colocar o nome dele Escreve no comentário Aí eu penso No caso de vocês Dois, três E já E Testar de novo Um, dois, três E já É, não ficou tão bom Não Vou pegar e usar Galera Eu consegui recuperar eles Eles Ficou molhado Esse aqui foi até bem Esse não foi tão bom Mas é porque também Eu fiquei Fiquei muito tempo Sem jogar Verde de papel Fazia muito tempo Quando jogava E também eu tava Com a mão segurando o celular A outra eu tava jogando Tava meio complicado Mas é isso aí galera Inscreva no canal Dá like Eu acho que eu vou trazer Mais alguns avionzinhos Aqui pro canal Não sei Vou Vou estudar mais alguns modelos Aí eu trago Um avionzinho E é isso aí Siga no Insta Tchau Tchau Tchau